Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a resolução de uma equação polinomial do segundo grau aplicando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Normalmente, estes coeficientes são indicados pelas letras A, B e C, sendo A o coeficiente do termo em x², B o coeficiente do termo em x e C o coeficiente independente de x. Vamos ver como é que fica neste caso. A corresponde ao coeficiente do termo em x², neste caso, A vale 3. B corresponde ao coeficiente do termo em x, neste caso, ele vale menos 16. Aqui está. Beleza! C corresponde ao coeficiente independente de x e, neste caso, ele vale 5. O nosso próximo passo vai ser calcular o Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Ele tem uma fórmula que é sempre assim. Você começa com B², em seguida, você tem menos 4 vezes A vezes C. Δ é igual a B² menos 4AC. Vamos ver como é que vai ficar o valor do Δ neste caso. Começamos com B². Veja que B vale aqui menos 16. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Aqui está ele e está ao quadrado. Em seguida, tem o menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do A, que vale 3. A gente também vai multiplicar pelo valor do C, que vale 5. E vamos em frente. Menos 16, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 16 vezes menos 16. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Ficamos, então, com 256. Em seguida, veja que menos 4 vezes 3 é igual a menos 12. Eu anoto bem aqui. E eu ainda vou multiplicar por 5. Vamos lá, vamos em frente. Talvez você queira fazer 256 menos 12, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, 256, eu vou apenas repetir bem aqui. Agora, menos 12 vezes 5 resulta em menos 60. Ótimo! Estamos quase terminando essa parte. Agora, 256 menos 60 resulta em 196. Se você precisar, verifique. Então, o valor do Δ, o discriminante, neste caso, vale 196. O nosso próximo passo vai ser utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Baska. A gente coloca um traço grande de fração. Acima dele, escrevo o oposto do valor do B. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu tenho aqui a raiz quadrada do Δ, por isso que a gente calculou Δ primeiro. No denominador, aparece o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula. Bom, coloco aqui o traço grande de fração. Tenho bem aqui menos B. Entendo como o oposto do valor do B. O oposto de menos 16 é 16 positivo. Aqui está. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Eu tenho bem aqui a raiz quadrada do Δ. A raiz quadrada de 196 vale 14, porque 14 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 196. Se você precisar, verifique. No denominador, eu tenho o dobro do valor do A. O dobro de 3 é 6. Aqui está. Pronto. Agora, nós já podemos escrever com muita tranquilidade as soluções da equação. Essas soluções também podem ser chamadas de raízes. E eu vou ter duas soluções diferentes, porque o Δ foi positivo. Sempre que o Δ é positivo, eu tenho duas soluções diferentes. Uma quando eu fizer a continha com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Acompanhe. Fazendo a continha com mais, 16 mais 14 é igual a 30. Aqui está. E o denominador vale 6. Beleza? Fazendo a continha com menos, 16 menos 14 é igual a 2. E o denominador vale 6. Beleza? Já encontramos as soluções da equação. Agora, nós podemos guardá-las dentro do conjunto solução. Eu gosto de guardar essas soluções dentro do conjunto solução na forma simplificada. Veja, por exemplo, que a fração 2 sextos pode ser simplificada. Dividindo em cima e embaixo por 2, você encontra 1 terço. Eu estou te dizendo que 1 terço é equivalente a 2 sextos. Agora, essa aqui é uma fração aparente, porque 30 dividido por 6 é igual a 5. Então, as soluções para essa equação polinomial do segundo grau são os números 1 terço e 5. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por 1 terço, com todo cuidado, você vai ter uma expressão numérica de fato igual a 0. O mesmo ocorre se você substituir x aqui e aqui por 5. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a 0. Isso só acontece para esses dois valores. É por isso que eles compõem o conjunto solução da equação. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus